O sol ilumina a noite, o sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria Jesus Cristo veio ao mundo, pra humanidade salvar A humanidade foi perversa, o que fizeram foi me condenar O sol ilumina a noite, o sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria Foi uma grande acartar, as coisas que aconteceram Os romanos mataram Cristo, botaram a tua cruz do Deus O sol ilumina o dia O sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria Jesus Cristo veio ao mundo, pra humanidade salvar A humanidade foi perversa, o que fizeram foi me condenar O sol ilumina o dia O sol ilumina a noite, o sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria O sol ilumina a noite, o sol ilumina a noite E o sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria Jesus Cristo veio ao mundo, pra humanidade salvar A humanidade foi perversa, o que fizeram foi me condenar A lua ilumina a noite, o sol ilumina o dia As estrelas brilham no céu, são os olhos livres de Santa Maria Foi o mapa de Acatá, as coisas que aconteceu O romano mataram o Cristo, botaram a tua cruz do Deus Fodeu Lá-lá-lá-lá la 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 Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá É, eu recebi-se Pô, já viu o rapaz do Brindice, porra E o sacanagem do Brindice, porra E o que essa burra Eu tenho o Tichin ai, não Não tenho o Tichin Obrigado.